Eu volto 4, 5 Este evento ficou para a eternidade em Manaus As pessoas dizem que eu criei isso Foi no meu governo Mas eu atribuo o passo a passo E esse nome é o nome que significa As pessoas andarem com um passo de dois S Na direção do palácio No C Cedilha, passo no C Cedilha Esse é o sentido É querer, torcer, esperar Que o povo cada vez mais chegue ao poder Esse foi o espírito disso Agora, quem fez a modelagem Foram os especialistas em turismo Foram os artistas, os cantores, as cantoras As compositoras, os compositores Ou seja, foi um conjunto de pessoas que disse assim Prefeito, está aqui o projeto, topa, topa Aí fizemos E aqui hoje ele é uma coisa que ninguém mexe mais Ele vai continuar a vida inteira